Olha, e a gente já começa com notícia ao vivo, porque se hoje é dia das bruxas, vamos ver como é que tá essa comemoração bem regional lá no cortejo Visagento com o Diogo Puget. Meu amigo, uma boa noite. Me conta como tá aí essa bagunça arrumada. Boa noite, Diogo. Tudo bem, Ana Paula? Boa noite pra você e a todos que nos acompanham dentro do Jornal Cultura. Você sabe que eu gosto de uma festinha, de uma balada, mas confesso a vocês, é a primeira vez que eu faço... Meu Deus, imagina, Paula, você ser convidado pra uma festa e de repente... Qual seria a reação de vocês que estão aí em casa? É de assustar, é de meter medão, não é verdade? Olha só, essa é a loura do banheiro a partir de agora, loura. Toda vez que eu for no banheiro eu vou ter que cuidar, porque de repente vai que eu encontro você. Eu vou adorar quando eu encontrar você. Eu só vou pedir a graça que Deus me deu em ter alguém como você. A loura do banheiro é só um dos muitos personagens que dão vida a esse espetáculo, o Circuito Visagento. Esse aqui muita gente conhece. Quando fazia tolice em casa, o que a mamãe me falava? Vou chamar o homem do soco. Tá vendo? Esses são os artistas paraenses que dão vida, como eu disse, a esse espetáculo. Pelo quinto ano consecutivo, o Circuito Visagento vai ganhar as ruas aí do bairro do Guamá. O Vitor Ramos, que faz parte da coordenação, explica um pouquinho pra gente dessa celebração. Halloween a gente sabe da tradição americana, mas vocês têm essa oportunidade de puxar pra nossa cultura e valorizar o que a gente tem de melhor, os nossos artistas, as nossas lendas urbanas. Boa noite, Vitor. Isso, boa noite. Bem, como ele falou agora há pouco, a ideia é justamente contra essa ideia de Halloween. Não que sejamos contra, né? Toda forma de diversão é válida. Só que a gente acabou de ver aqui, né? A gente é muito rico de cultura, de lendas. A gente tem assombração aqui até pra exportar. Então a gente pensou, por que não fazer um evento que junte todas essas histórias, todas essas lendas e vença a se divertir, né? Algumas pessoas questionam o fato de ser no cemitério, mas a ideia não é um desrespeito ao cemitério. Mas sim a ideia da gente mostrar esse espaço que respeitamos, um espaço que tem muitos conhecidos entes queridos nossos, mas que também é abandonado, né? Infelizmente falta investimentos e também é uma forma da gente chamar atenção pra esse espaço aqui que a gente tá hoje. Vitor, vamos transformar isso aqui só no spoiler. A produção, a reportagem completa a gente vai trazer dentro da programação da TV Cultura. Daqui a pouco o cortejo sai pelas ruas do bairro do Guamá e amanhã prometo estar trazendo uma reportagem com todos os detalhes, personagens, a magia das fantasias e muito mais na nossa programação. Ana Paula, Felipe, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Diogo. Valeu. Uma noite assustadora pra você aí. Obrigada, Diogo. Obrigada, Diogo. Obrigado.